Olá, eu sou Carla Romar, professora de direito do trabalho, advogada trabalhista e estamos aqui para estudar contrato de trabalho. Esse é o tema do nosso curso e a aula de hoje será sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Junto conosco estão aqui hoje os alunos Meire, Jonathan e Bruna, que vão participar fazendo perguntas sobre a matéria. Eu convido a todos a enviarem questões sobre a aula de hoje através do e-mail saberdireito.just.br. Por favor, indiquem a aula e o professor para facilitar a resposta às perguntas enviadas. Na última aula, nós tratamos sobre alterações do contrato de trabalho, mais especificamente alterações de localidade e de função e hoje vamos para uma nova questão envolvendo o contrato de trabalho que diz respeito, como eu disse, à suspensão e interrupção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele é um contrato que é regido pelo princípio da continuidade da relação de emprego. O princípio da continuidade da relação de emprego impõe a duração do contrato pelo maior tempo possível. O ordenamento jurídico estabelece uma série de regras que fazem com que o contrato se proteja e se mantenha vigorando, se mantenha vigente pelo maior tempo possível. O objetivo desse princípio é fazer com que a relação de emprego permaneça, porque a relação de emprego, obviamente, dá uma estabilidade para as partes envolvidas, empregado e empregador, e principalmente para o empregado. Dentro da questão de proteção deste trabalhador, que o direito do trabalho tem como princípio básico, a manutenção da sua relação de emprego pelo maior tempo possível, dá o mesmo a segurança em termos de fonte de sustento próprio de sua família, o recebimento do salário, as garantias asseguradas pela legislação trabalhista pelo maior tempo possível. Então, o ordenamento busca prolongar o contrato pelo maior tempo possível. E diversas são as medidas que o legislador adota para esta finalidade. Entre elas, é a previsão de hipóteses em que o empregado não vai poder executar as suas atividades, alguma situação vai ocorrer que não vai permitir o curso normal do contrato, mas, ao invés do contrato ser extinto, o legislador estabelece apenas paralisação dos seus efeitos. Então, em nome da continuidade da relação de emprego, muitas circunstâncias que, de pleno, poderiam significar a extinção do contrato, são tratadas pelo ordenamento como hipóteses apenas de paralisação dos efeitos desse contrato, permitindo que, cessada a causa da paralisação, o contrato volte ao seu curso normal. Então, o fundamento de existirem essas previsões é efetivamente o princípio da continuidade da relação de emprego. O tema suspensão e interrupção do contrato está previsto basicamente nos artigos 471 a 476-A da CLT. São artigos que trazem algumas regras sobre suspensão e interrupção do contrato, mas não esgotam o tema. Então, o tema de suspensão e interrupção é um tema muito estudado pela doutrina e conceitos sobre suspensão e interrupção são trazidos pela doutrina. Além disso, as hipóteses previstas nos artigos 471 a 476-A da CLT não são as únicas de suspensão e interrupção do contrato que nós verificamos. Outras hipóteses também podem ser caracterizadas como tais, mas são reguladas por outras normas e aí nós vamos ver algumas delas. Mas, basicamente, esses dispositivos da CLT são os artigos que estabelecem as regras sobre suspensão e interrupção do contrato. Bom, tanto suspensão como interrupção são paralisações dos efeitos do contrato de trabalho. Agora, que efeitos são esses e por que haveria essa paralisação e qual a diferença entre suspensão e interrupção do contrato? Primeira coisa importante é definirmos quais são os efeitos do contrato. Todo e qualquer contrato de trabalho tem três efeitos importantíssimos. O primeiro efeito diz respeito à pessoa do empregado. Celebrado o contrato, o efeito imediato para o empregado é a obrigação que o mesmo tem de trabalhar em favor do empregador, de prestar os seus serviços em favor do empregador. Então, o primeiro efeito essencial decorrente do contrato é o trabalho que é prestado pelo empregado. O segundo efeito decorrente do contrato diz respeito ao sujeito empregador. É a contraprestação pelos serviços prestados, é o pagamento do salário, é o pagamento da remuneração por esse serviço prestado. Se o empregado tem a obrigação de prestar o serviço, em contraprestação o empregador tem a obrigação de pagar o salário. Então, o segundo efeito é o pagamento desse salário, o pagamento dessa remuneração. E o terceiro efeito, que é um efeito muito importante, é a contagem do tempo de serviço para fins trabalhistas. Nós estamos falando de contagem de tempo de serviço para fins previdenciários, não é isso. O contrato de trabalho, ele gera uma série de direitos para o empregado que dependem da contagem de um tempo de serviço. E este, então, é o efeito. Por exemplo, férias. O empregado tem direito a férias após um período aquisitivo de 12 meses. Então, olha só, um tempo de serviço necessário, um tempo de vigência do contrato, para que a gente tenha o direito a férias. Décimo terceiro salário. O empregado tem direito a décimo terceiro salário se o seu contrato estiver em vigor o ano civil completo. Então, a contagem deste tempo. Fundo de garantia do tempo de serviço. valores que são depositados mês a mês numa conta vinculada em nome do empregado, como garantia por seu tempo de serviço. Diversos direitos, então, têm esta ideia do tempo de vigência, do tempo de serviço, para que o direito seja adquirido. Portanto, a contagem desse tempo é o terceiro efeito decorrente do contrato. Então, temos como efeito do contrato o trabalho, o salário e a contagem do tempo. E quando falamos, então, em suspensão e interrupção, estamos falando em paralisação desses efeitos. O contrato vinha com o seu curso normal, portanto, com o trabalho sendo executado, com o salário sendo pagos e com o tempo sendo contado, quando de repente ocorre uma causa interruptiva ou uma causa suspensiva e os efeitos são paralisados. Então, quando falamos em suspensão e interrupção, estamos falando em paralisação dos efeitos do contrato. Agora, deve existir alguma diferença entre suspensão e interrupção. Claro que sim. Qual é a diferença? Quando nós falamos em suspensão do contrato, nós estamos falando em paralisação de todos estes efeitos. Os três efeitos que nós falamos ficam paralisados. Quando ocorre uma causa suspensiva, quando o contrato de trabalho, portanto, é suspenso, não existe trabalho, não há pagamento de salário e não há contagem de tempo durante o período da suspensão. O empregado não vai trabalhar, mas não recebe e não conta esse tempo de serviço, esse tempo de vigência do contrato para fins trabalhistas. A interrupção, ao contrário, é uma paralisação apenas parcial destes efeitos. Quando ocorre a interrupção, apenas não há o trabalho, mas existe pagamento de salário e existe contagem de tempo. Então, na interrupção, só o trabalho é que não vai ser verificado. Mesmo sem estar trabalhando, o empregado vai receber o seu salário e vai ter a contagem do seu tempo. Então, as hipóteses de suspensão e de interrupção são diferentes em razão destas circunstâncias que nós acabamos de dizer. Agora, olha só que importante isso. Quando nós falamos em suspensão ou interrupção, nós estamos falando em paralisação de efeitos e percebemos que a suspensão é muito mais grave, muito mais séria do que a interrupção, porque, afinal, o empregado não trabalha, mas vai ficar sem receber e vai ficar sem a contagem do seu tempo. Então, exatamente por isso, a primeira ideia básica aqui é o seguinte, as hipóteses de suspensão, elas decorrem de previsão expressa em norma. É necessário que a legislação diga que é uma hipótese de suspensão ou, pelo menos, as normas coletivas digam que é uma hipótese de suspensão do contrato. Não pode o empregador, por si mesmo, entender que o empregado vai ficar sem trabalhar um determinado período e que ele não vai pagar salário e que ele não vai contar o tempo, ou seja, uma suspensão criada unilateralmente pelo empregador não existe, é impossível. E uma suspensão do contrato também acordada entre empregado e empregador também não é válida, porque vai implicar em uma circunstância que o empregado fica sem receber, sem contagem de tempo, ou seja, prejudicial para ele. Consequentemente, a suspensão por acordo entre as partes é inválida. Então, somente é possível suspensão se houver previsão em lei ou previsão em normas coletivas, especificamente prevendo a situação que gera a suspensão do contrato. A interrupção, ao contrário, é uma situação benéfica para o trabalhador, já que ele fica sem trabalhar, mas continua recebendo salário, continua contando o seu tempo de serviço. Então, consequentemente, para as hipóteses de interrupção, nós temos a possibilidade de previsão em lei, a possibilidade de previsão em norma coletiva, a possibilidade desta interrupção ser fruto de acordo entre empregado e empregador, sem problema algum. E, até em certas circunstâncias, a possibilidade dela ser uma interrupção estabelecida unilateralmente pelo empregador. Então, até esta interrupção unilateral, admite-se, precisaria-se verificar concretamente qual é a origem dessa interrupção unilateral, porque muitas vezes isso pode significar para o empregador uma forma de também colocar o empregado numa situação que a gente usa o termo popularmente de colocar o empregado na geladeira. Não vou dar trabalho para ele, vou pagando, mas ele começa a se sentir um pouco constrangido, humilhado com isso, até que ele peça demissão. Aí, logicamente, não vai ser válido. Mas, se não for esse o intuito, se não for esta a finalidade, até unilateralmente, o empregador pode estabelecer períodos de interrupção do contrato, porque é mais benéfico para o trabalhador. Então, a interrupção pode ser prevista em lei, em normas coletivas, fruto de acordo entre as partes e até estabelecida unilateralmente pelo empregador. Muito bem, agora vamos tratar de algumas hipóteses de interrupção previstas pelo ordenamento e depois de algumas hipóteses de suspensão. Iniciando pelas hipóteses de interrupção. Algumas situações são muito típicas de interrupção do contrato de trabalho. Por exemplo, a licença gestante. A licença gestante, prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, prevê que a mulher trabalhadora, gestante, tem direito a uma licença de 120 dias por ocasião do parto, por ocasião do momento em que ela vai ter o bebê. Então, 120 dias de licença é um período de interrupção do contrato. Este período é pago, é remunerado e conta como tempo de serviço para todos os fins trabalhistas. A licença gestante é de 120 dias, mas a lei 11.770 de 2008 criou o programa Empresa Cidadã e permite que as empresas, então, possam conceder por liberalidade mais 60 dias de licença gestante além dos 120 dias iniciais. Então, a licença gestante pode chegar até a 180 dias, se for o caso, na iniciativa privada. Para o setor público, isso já foi previsto, uma licença gestante de 180 dias. Mas, para a iniciativa privada, depende do empregador aderir a este programa de Empresa Cidadã, podendo, então, ampliar a licença para até 180 dias. Mas, de toda forma, 120 ou 180 dias, este período será considerado como de interrupção do contrato de trabalho. Vamos ter o afastamento da mulher, mais o pagamento do salário e a contagem do tempo. Licença paternidade é outro exemplo típico de interrupção do contrato. Previsto no artigo 10, parágrafo 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a licença paternidade, que constitui-se aí num período de afastamento do empregado homem por cinco dias por ocasião do nascimento de um filho, este período é também considerado interrupção do contrato de trabalho. Férias. Férias é um exemplo maravilhoso de interrupção. Muito típico, muito comum, todo empregado tem direito a um período de férias remuneradas. Então, o período de férias é computado, diz a lei, computado como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Então, é inegável a natureza de interrupção do contrato desse período de afastamento do empregado do trabalho chamado de férias. Então, as férias também são período de interrupção. Uma outra questão importante que nós temos aqui são as faltas injustificadas ao trabalho. As faltas justificadas ao trabalho também são consideradas período de interrupção do contrato. O que é uma falta justificada? É uma falta que tem um motivo autorizado pelo ordenamento jurídico. Um motivo autorizado por lei ou por norma coletiva e o empregado, então, falta, mas este motivo faz com que aquele dia de falta seja remunerado normalmente, como se o empregado estivesse trabalhando e que aquele dia seja considerado como sendo um dia de trabalho normal para fins de tempo de serviço. As faltas justificadas, basicamente, estão previstas no artigo 473 da CLT. O artigo 473 da CLT traz um elenco de faltas justificadas que são consideradas, portanto, períodos de interrupção. Então, nós temos lá até dois dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada na carteira de trabalho do empregado, vive sob sua dependência econômica. Até três dias consecutivos em virtude de casamento. A licença paternidade, que passou a ser prevista também pela Constituição, está aqui também no inciso terceiro. Por um dia, a cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, até dois dias consecutivos ou não para o fim de se alistar eleitor, no período em que tiver que cumprir as exigências do serviço militar, nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo e pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, essas hipóteses são muito claras de interrupção. Esses períodos em que o empregado se ausenta do trabalho, alguns mais curtos, outros um pouco maiores, mas previstos, portanto, como faltas justificadas ao serviço. E, consequentemente, previstos como período de interrupção do contrato de trabalho. Então, as faltas justificadas são bastante importantes. Outras hipóteses mais nós poderíamos ter, por exemplo, uma situação muito importante que decorre, muitas vezes, do ajuste entre as partes, é a chamada licença remunerada. Muitas vezes, empregado e empregador acordam um período de ausência do empregado do trabalho recebendo remuneração e contando tempo, o que a gente chama de licença remunerada. E, portanto, isso será considerado também um período de interrupção do contrato. Sempre que houver uma situação desta natureza, afastamento do trabalho com pagamento e contagem de tempo, interrupção, independentemente da origem. Então, isso é muito fácil, muito tranquilo da gente trabalhar. Suspensão do contrato. Essas já são situações um pouquinho mais sérias e, portanto, com maior cuidado a gente deve tratá-las. Não é tão simples assim essa questão da suspensão. Porque implica na perda do salário e da contagem do tempo de serviço. Que exemplos nós teríamos de suspensão do contrato de trabalho? Um exemplo típico é o período de suspensão disciplinar. O empregador, no exercício do seu poder de direção, ele tem o poder disciplinar sobre o empregado, que é o poder de aplicar punições ao empregado. E uma das punições que o empregador pode aplicar ao seu empregado é a suspensão. O empregado pratica uma falta que tem uma certa gravidade, não chega a ser grave o suficiente para uma justa causa, mas é grave para impor o afastamento do empregado do seu trabalho por um determinado período. E, obviamente, um afastamento sem receber a remuneração e sem contar esse tempo como tempo de serviço. A suspensão disciplinar é uma das medidas de punição que o empregador tem à sua disposição para ser aplicada ao empregado em caso de prática de falta na execução do serviço. Os períodos de suspensão disciplinar são considerados como suspensão do contrato. Agora, quanto tempo de suspensão? Nós temos uma previsão no artigo 474 da CLT que não fala expressamente o período que pode durar essa suspensão expressamente, mas pelo que ele prevê, nós chegamos à conclusão de que essa suspensão disciplinar ela pode ter no máximo 30 dias. Porque diz assim, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Então, se o empregado ficar afastado por mais de 30 dias, suspenso pelo empregador, o contrato vai ter que ser rescindido. Então, o limite que nós temos é 30 dias de suspensão disciplinar. Agora, quantos dias? Até 30. Quanto mais grave a falta, mais dias de suspensão o empregador pode aplicar. Quanto menos grave a falta, menos dias. Deve haver uma proporcionalidade entre a gravidade da falta e os dias de suspensão que foram aplicados. Então, o empregador é que vai analisar isso sempre sujeito, se for o caso de abusividade, ao controle pelo Poder Judiciário. Mas, de toda forma, é o empregador que estabelece o número de dias e esses dias serão considerados suspensão do contrato de trabalho. Uma outra situação que nós temos de suspensão, que é muito importante, é a chamada suspensão para qualificação profissional. Suspensão para qualificação profissional. Esta hipótese de suspensão está prevista no artigo 476-A da CLT. 476-A da CLT. Esse dispositivo foi inserido mais recentemente e trata de uma hipótese em que o empregado pode ficar afastado do trabalho por um período de dois a cinco meses para participar de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Então, o empregador oferece um curso ou um programa de qualificação profissional que terá duração de dois, no mínimo dois e no máximo cinco meses e neste período o empregado, então, ao fazer o curso ou inserir-se no programa de qualificação, ficará afastado do trabalho sem o recebimento de salário e sem a contagem do tempo. Agora, aqui temos uma questão muito importante. Não basta o empregador criar um curso ou um programa, oferecer esse curso ou esse programa. Para que realmente esse afastamento do empregado seja considerado como um período de suspensão do contrato, o legislador impõe algumas regrinhas aqui no artigo 476-A. A primeira delas é o seguinte, a previsão desta possibilidade de o empregador oferecer um curso ou um programa de qualificação precisa constar expressamente de convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria. Primeira coisa, não adianta o empregador inventar que vai dar um curso ou vai oferecer um programa de qualificação profissional para os empregados. Primeiro, esta hipótese precisa estar autorizada pelas normas coletivas da categoria a qual o empregado pertence. O sindicato precisa ter essa previsão nas normas coletivas. Segundo requisito, além da previsão nas normas coletivas, o empregado precisa concordar em participar do curso ou do programa de qualificação. Então, esses dois requisitos são essenciais. Aí, pronto, o empregado, então, se afastou porque houve previsão na norma coletiva e ele concordou em participar do curso ou programa. Em princípio, suspensão do contrato está perfeita, no período de dois a cinco meses, conforme a duração do curso ou do programa. Mas não é tão simples assim também. O legislador, ele prevê uma situação que é o seguinte. Será suspensão mesmo se preenchidos os seguintes requisitos. Então, os dois primeiros requisitos já foram cumpridos. Tem previsão na norma, o empregado concordou. Mas, para que seja considerada suspensão do contrato mesmo, nós ainda temos que preencher os seguintes requisitos. Primeiro, o empregado não pode exercer qualquer atividade de trabalho na empresa durante o período de afastamento. Porque, se ele exercer qualquer atividade de trabalho neste período, deixa de ser considerado como período de suspensão do contrato. Além disso, o curso ou o programa precisa realmente ser oferecido. Precisa realmente acontecer. Não pode ser só no papel. Ah, tem um curso ou programa de qualificação, que bom. Mas, ele não está sendo oferecido. As aulas não estão sendo dadas, não estão sendo ministradas. Não adianta. Então, o segundo requisito aí é que o curso realmente esteja acontecendo, que o programa realmente esteja acontecendo. E que o empregado realmente esteja frequentando e esteja presente no curso ou no programa durante esse período. Então, ainda mais esses dois requisitos. Que o empregado não trabalhe no período e que o curso realmente esteja acontecendo com a presença e com a participação do empregado neste período. Este período é um período de suspensão, mas o legislador expressamente, no artigo 476-A, permite que a convenção coletiva ou o acordo coletivo prevejam o pagamento de um auxílio pecuniário para o empregado durante esse período. Não vai ser salário, mas pode haver um pagamento de um auxílio. Então, é uma hipótese de suspensão do contrato, não há pagamento de salário, mas pode haver algum pagamento? Pode, se autorizado, se previsto pela norma coletiva, o pagamento de um auxílio respectivo durante esse período. Pode ser que não haja previsão na norma, aí não pode se pagar nada, aí tem que ser realmente suspensão literal mesmo, né? Se a gente tiver a previsão na norma, é suspensão, porque não tem remuneração, mas tem o pagamento de um auxílio, tá? Então, estas são as regrinhas relativas aí à suspensão para qualificação profissional. Uma outra situação que nós temos de suspensão do contrato de trabalho diz respeito à hipótese de empregado eleito diretor de sociedade anônima. Empregado que for eleito como diretor de sociedade anônima tem o seu contrato de trabalho suspenso. Então, isso está previsto na súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem, agora, gente, nós vamos estudar um pouquinho algumas situações que são mais polêmicas, que elas não se encaixam muito bem como suspensão e nem como interrupção. Dependendo da situação, elas podem ser suspensão ou podem ser interrupção. Então, são situações que não são tão típicas, né? Exemplificativamente como suspensão ou como interrupção. E quais seriam estas hipóteses, então? A primeira delas diz respeito ao afastamento do empregado por motivo de doença ou de acidente. Tanto faz se for doença do trabalho ou não, se for acidente do trabalho ou não. O empregado fica afastado porque foi acometido de uma doença ou sofreu um acidente. Este período de afastamento do trabalho é suspensão ou interrupção do contrato. Nós temos a previsão no artigo 15 do decreto 3048 de 99 artigo 15 do decreto 3048 de 99 que este período será considerado interrupção do contrato pelos primeiros 15 dias de afastamento. Pelos primeiros 15 dias de afastamento. Se for necessário a continuidade desse afastamento a partir do 16º dia o afastamento vira suspensão do contrato de trabalho. Então, os 15 primeiros dias o empregado não trabalha mas o empregador continua sendo obrigado a pagar a remuneração e contar esse tempo para todos os fins trabalhistas. A partir do 16º dia o empregado continua afastado mas o empregador se desonera do pagamento de remuneração e da contagem do tempo de serviço. O empregado passa a receber benefício previdenciário mas não mais remuneração paga pelo empregador. Então, portanto, passa a ser suspensão do contrato de trabalho. Em relação a esse afastamento por motivo de doença ou de acidente nós temos apenas uma situação excepcional aqui que é muito importante e que nós precisamos lembrar que é o seguinte se o afastamento se der por motivo de doença profissional ou acidente do trabalho então é uma doença que tem nexo de causalidade com o trabalho ou é um acidente do trabalho mesmo considerando como suspensão do contrato o artigo 15 parágrafo 5º da lei 8.036 de 90 então artigo 15 parágrafo 5º da lei 8.036 de 90 prevê a obrigatoriedade do empregador fazer os depósitos do fundo de garantia do tempo de serviço do empregado. Então, mesmo sendo suspensão do contrato neste período de afastamento por doença profissional ou acidente do trabalho o empregador continua obrigado a fazer o depósito do fundo de garantia se for doença normal comum ou acidente comum não tem esta obrigatoriedade é só no caso de doença profissional ou acidente do trabalho uma outra situação polêmica diz respeito ao afastamento do empregado que teve a sua aposentadoria por invalidez concedida pelo órgão previdenciário pelo INSS o empregado então ficou afastado em razão de doença acidente e o INSS concedeu aposentadoria por invalidez muito bem estando aposentado por invalidez o que que nós temos aqui é a ideia de que o empregado tem o seu contrato suspenso a aposentadoria por invalidez não extingue o contrato de trabalho isso daqui é muito importante esta é a regra se o empregado dentro de 5 anos se recuperar a aposentadoria por invalidez cessa e o empregado retorna ao trabalho então é uma típica hipótese de suspensão realmente do contrato de trabalho então recuperou-se dentro de 5 anos nós vamos ter o retorno ao trabalho e caracterizou-se efetivamente uma suspensão do contrato agora nós temos a hipótese do empregado somente se recuperar após 5 anos do afastamento então ele já teve a concessão da aposentadoria por invalidez e só se recupera depois de um tempo muito prolongado muito mais do que 5 anos após a aposentadoria nós temos uma súmula do tribunal superior do trabalho que é a súmula número 160 e essa súmula 160 do TST diz o seguinte cancelada a aposentadoria por invalidez mesmo após 5 anos o trabalhador terá direito de retornar ao emprego facultada porém ao empregador indenizá-lo na forma da lei o que aconteceu aqui então o TST entendeu que o afastamento mesmo superior a 5 anos após a concessão da aposentadoria por invalidez continua sendo suspensão do contrato cessada a incapacidade e tendo condições de retornar ao trabalho a qualquer tempo portanto o empregado pode retornar se quiser e o contrato então vai ser considerado como suspenso durante todo esse período a suspensão pode demorar portanto 6 anos 7 anos 8 anos 9 anos 10 anos não interessa o contrato vai ficar suspenso durante esse período cessou a incapacidade pode retornar o contrato volta ao seu termo normal mas só que se essa recuperação se der mais do que 5 anos após a concessão da aposentadoria por invalidez o TST diz que o empregador pode não querer e aí dispensa o empregado sem justa causa rescindindo o contrato de trabalho portanto mas se o empregador não tiver interesse em rescindir o empregado volta e o contrato retoma o seu curso normal então estas são as regrinhas relativas a aposentadoria por invalidez uma outra situação também interessante de suspensão ou interrupção diz respeito a prestação do serviço militar o empregado no ano que completa 18 anos se alista para o serviço militar é convocado e passa a prestar o serviço militar então vai prestar o serviço militar o que acontece com este período do contrato de trabalho do empregado durante a prestação do serviço militar o artigo 472 da CLT estabelece a suspensão do contrato de trabalho então ocorre a suspensão durante o período de prestação do serviço militar mas o artigo 15 parágrafo 5º da lei 8036 de 90 então artigo 15 parágrafo 5º da lei 8036 de 90 prevê a obrigatoriedade do empregador continuar depositando o fundo de garantia do tempo de serviço deste empregado durante o período de afastamento então continua havendo depósito do FGTS mesmo sendo uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho da mesma forma nós temos também uma situação bem importante que é a situação relativa ao desempenho de encargo público desempenho de encargo público o desempenho de encargo público é suspensão ou interrupção do contrato o que é isso o empregado ele em razão de um encargo público que ele vai ter que desempenhar ele tem que se afastar do trabalho existem encargos públicos que impõem um afastamento por um período muito mais prolongado e outros por períodos curtos por exemplo existe um encargo público que é prestar serviços à justiça como testemunha por exemplo este é um período que é considerado expressamente pela lei como interrupção do contrato de trabalho prestar serviços à justiça como jurado no tribunal do júri é um serviço um encargo público mas que é considerado como interrupção do contrato de trabalho agora existem encargos públicos que impõem um afastamento mais prolongado como por exemplo o empregado é eleito para o exercício de algum cargo público ou passa a exercer algum cargo público em comissão de comissionamento neste período o contrato de trabalho ficará suspenso então se houver um prolongamento maior se não for o caso dessas hipóteses de encargos públicos previstos expressamente como interrupção nós vamos ter a suspensão do contrato isso decorre e também do artigo 472 da CLT artigo 472 da CLT outra situação importante é a do empregado eleito para ser dirigente sindical o empregado eleito vai ser diretor do sindicato e em razão do exercício da direção sindical ele se afasta do trabalho este período é um período de interrupção ou é um período de suspensão do contrato de trabalho a regra é que é um período de suspensão um período de suspensão do contrato o empregado passa a prestar o trabalho no sindicato passa a ser dirigente do sindicato o empregador fica desobrigado de pagar salário e contar o tempo durante esse período no entanto o parágrafo segundo do artigo 543 da CLT prevê a possibilidade de um acordo entre sindicato e empregador para que o empregador continue pagando salários do empregado no período se houver este ajuste e portanto o empregador continuar pagando salários para o empregado no período e computando tempo para fins trabalhistas consequentemente porque se começa a pagar salário vai ter que pagar todos os direitos que são computados com o tempo então consequentemente aí torna-se uma interrupção do contrato então aqui vai depender de haver ou não esse ajuste entre o sindicato e o empregador não havendo ajuste algum é suspensão do contrato havendo ajuste entre o sindicato e o empregador que impõe aí o pagamento de salários a continuidade do pagamento de salários passa a ser interrupção do contrato de trabalho e a última hipótese bem importante que nós temos aqui diz respeito à greve o empregado que participa de greve o empregado que participa de greve nos dias de greve ele está com o contrato suspenso ou com o contrato interrompido a regra é que a greve exercício de um direito constitucionalmente assegurado aos trabalhadores é um período sem trabalho mas que em princípio é considerado como suspensão do contrato de trabalho durante o período de greve não há pagamento de salário e não há contagem de tempo para nenhum fim até porque a greve é um meio de força utilizado pelos trabalhadores para realmente forçar o empregador a fazer as concessões do que está sendo pleiteado por eles trabalhadores então é uma situação de conflito os trabalhadores paralisam para forçar o empregador a fazer concessões e o empregador vai pagar salário então há uma situação típica na greve de ausência de trabalho sem pagamento de salário e sem contagem do tempo para fins trabalhistas no entanto a lei de greve que fala expressamente da suspensão no artigo 7 a lei de greve é a lei 7.783 de 90 lei 7.783 de 90 o artigo 7 fala expressamente em suspensão a lei de greve diferencia a greve chamada abusiva da greve não abusiva a greve abusiva é a greve que é exercida enquanto direito mas sem o respeito dos limites estabelecidos pela lei de greve pela própria lei 7.783 de 90 se a greve for exercida sem o respeito a esses limites ela é considerada uma greve abusiva se ela for exercida de acordo com os limites e as regras da própria lei a greve é não abusiva e consequentemente não sendo abusiva a greve tem uma outra conotação respeito a lei exercício regular do direito previsto na constituição então consequentemente em razão dessa possibilidade da greve ser considerada abusiva ou não abusiva entende-se que o instrumento jurídico que põe fim a greve então que instrumento jurídico vai pôr fim a greve a greve pode ser solucionada por acordo entre as partes então nós vamos ter um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho sendo celebrada ao final da greve estes instrumentos normativos estes instrumentos jurídicos podem definir se será suspensão ou interrupção o período de greve e além disso nós temos um outro instrumento jurídico importante que é a sentença normativa quando a greve é solucionada o conflito de greve é solucionado pelo tribunal no julgamento de um dissídio coletivo de greve solucionado pelo tribunal regional do trabalho ou pelo tribunal superior do trabalho conforme o caso a sentença normativa proferida a partir da solução desse conflito a partir da solução da greve também pode definir se o período de afastamento vai ser considerado suspensão ou interrupção então o instrumento normativo que põe fim a greve quais sejam acordo coletivo de trabalho convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa podem estipular se o período da greve será considerado como suspensão ou como interrupção levando em consideração como regra os conceitos de greve abusiva ou não abusiva em geral são esses os conceitos que são considerados e de toda forma o instrumento jurídico vai estabelecer se a suspensão ou interrupção se considerar interrupção os dias de greve vão ter que ser pagos e vão ter que ser computados como tempo de serviço para fins trabalhistas se considerada como suspensão os dias de paralisação não serão pagos e não haverá contagem de tempo para fins trabalhistas então estas são aí as consequências da greve como suspensão ou interrupção do contrato dependendo da situação então nós vimos esta situação de suspensão e interrupção em casos bastante peculiares e sempre lembrando então gente que é um tema tão importante e que precisa de um cuidado muito grande quando a gente analisa cada uma das situações concretas porque os efeitos são diferentes e consequentemente saber se estamos diante de uma suspensão ou de uma interrupção é essencial para saber se o empregado tem ou não direitos garantidos durante esse período portanto essas situações que são polêmicas e que geram uma série de dificuldades no dia a dia elas são realmente complexas elas são realmente complicadas e principalmente períodos de suspensão às vezes muito prolongadas por motivos de doença por motivos de acidente do trabalho porque muitas vezes o empregador se vê diante de uma situação em que o contrato está suspenso não há contagem de tempo de serviço não há pagamento de salário mas existem encargos que o empregador precisa suportar durante esse período como por exemplo em muitas situações de suspensão o empregador precisa continuar pagando contribuição previdenciária em muitas situações de suspensão por determinação das normas coletivas da categoria o empregador precisa continuar pagando convênio médico precisa continuar fornecendo cesta básica então existe uma série de encargos ainda para o empregador mesmo com o contrato suspenso e as suspensões muito prolongadas elas geram sempre essa discussão que tem aí um efeito muito importante e exatamente por isso nós vamos a uma constatação muito importante enquanto o contrato está suspenso ou interrompido o empregador pode dispensar o empregado não não pode dispensar o empregado o contrato estando suspenso ou interrompido por mais que a gente tenha essas circunstâncias e muitas vezes o empregador não gosta realmente desses períodos de afastamento prolongado como eu disse pelos encargos que ele tem que suportar durante o período o fato é que nos períodos de suspensão e interrupção os efeitos estão paralisados e consequentemente o empregador não pode dispensar o empregado durante esse período ele tem que permanecer com o contrato existindo ainda que não esteja com seus efeitos todos em vigor até o momento em que cessam cessa desculpa a paralisação e os efeitos voltam ao seu curso normal aí sim se for o caso se não houver uma estabilidade no emprego etc o empregador pode dispensar o empregado mas durante os períodos não e a última questão importante sobre esse tema é o seguinte o artigo 471 da CLT diz expressamente que o empregado tem direito ao retornar ao trabalho após o término da suspensão ou da interrupção a todos os direitos e garantias que foram assegurados aos empregados que trabalhem na mesma função que ele na empresa então ele ficou afastado durante um período contrato suspenso ou interrompido quando ele retorna ele tem direito aos mesmos direitos e benefícios que foram assegurados aos demais empregados da empresa que trabalham no mesmo setor na mesma função que ele então por exemplo um reajuste salarial que foi concedido quando ele retorna ele já tem direito ao salário reajustado o salário já com reajuste que foi concedido durante a sua ausência artigo 471 da CLT que estabelece isso então vamos ver se temos alguma questão alguma pergunta sobre o tema professora durante o período de interrupção ou de suspensão do contrato de trabalho o empregado ele pode pedir demissão? é então olha só que interessante nós falamos que o empregador não pode dispensar o empregado durante os períodos de suspensão e interrupção mas e se o empregado quiser pedir demissão é possível isso? olha só que interessante como é um período que não pode não gera efeitos e que teoricamente não pode haver rompimento do contrato mesmo em relação ao pedido de demissão existe uma certa restrição o legislador não impede claramente o pedido de demissão mas esse pedido de demissão pode ser considerado coação pode ser considerado fraude se não houver um cuidado com este ato no momento em que ele é praticado que cuidado? por exemplo a participação do sindicato conferindo se realmente o empregado tem aquela intenção se ele realmente não quer mais manter se ele está pedindo demissão de livre espontânea vontade então é sempre importante no momento do pedido de demissão durante a vigência dos períodos de suspensão ou interrupção que haja por exemplo uma assistência do sindicato para que possa validar esse ato então em princípio pode mas sempre com a validação pelo sindicato da categoria o empregador não pode se pensar o empregado teoricamente pode mas para dar realmente validade a esse ato é importante que haja a assistência do sindicato mais alguma pergunta? professora professora o que acontece com o contrato de trabalho do empregado que é eleito para ser diretor da empresa empregadora? então essa é uma questão bem importante eleição a gente falou um pouquinho aqui mas foi um pouco rápido eleição para ser diretor nós estamos falando de sociedade anônima porque é nas sociedades anônimas que existe eleição para cargo de diretoria nas empresas por exemplo sociedade de cotas de responsabilidade limitada o diretor ele não é eleito então essa não se aplica ele vai ter na verdade promoção para diretor mas não é questão de eleição então a gente está restringindo eleição para empregados de sociedades anônimas como eu disse para vocês o tribunal superior do trabalho entende que o empregado eleito para cargo de direção de sociedade anônima ele tem o seu contrato suspenso mas o TST coloca uma ressalva muito importante nessa súmula 269 então ele diz o contrato ficará suspenso não se computando o tempo de serviço deste período salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente a relação de emprego então o TST diz olha suspende o contrato então não há pagamento de salário não há contagem de tempo para fins trabalhistas mas ele não vai receber nada ele vai receber pró-labória mas não é mais salário e consequentemente não há incidência dos direitos trabalhistas agora o TST disse assim olha essa eleição nem sempre vai decorrer dela a suspensão do contrato pode ser que não pode ser que eleito diretor ele ainda continue subordinado e essa eleição então não vai ter o efeito de suspender se ele eleito diretor ele passa a não ter mais a subordinação inerente a relação de emprego ele tem o contrato suspenso se ele é eleito mas continua subordinado o contrato continua com seu curso normal mesmo com essa eleição então isso é a súmula 269 do Tribunal Superior do Trabalho na aula de hoje então vimos suspensão e interrupção do contrato de trabalho analisamos as diferenças entre esses dois institutos e estudamos algumas hipóteses típicas de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho na aula que vem falaremos sobre extinção do contrato de trabalho um tema também muito importante cheio de regrinhas e de assuntos importantes e polêmicos para serem estudados alguma pergunta alguma questão sobre a aula de hoje envia um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br identificando sempre a aula identificando o professor para facilitar o envio das respostas convidamos vocês a assistirem essa aula pelo youtube www.youtube.com barra saber direito aula e convidamos também a conhecer os outros programas da família saber direito acessando www.youtube.com barra saber direito responde e www.youtube.com barra saber direito debate esperamos vocês na próxima aula muito obrigada e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.